Presta atenção entre a China e Taiwan, o exército taiwanês efetuou hoje exercício de artilharia simulando a defesa da ilha contra uma eventual invasão chinesa. O chefe da diplomacia de Taiwan, Joseph Wu, diz que Pequim se prepara para invadir a ilha com as manobras em grande escala que realiza atualmente depois de alegar como pretexto uma resposta à visita da congressista americana Nancy Pelosi à ilha na semana passada. De acordo com o diplomata, Pequim tem lançado mísseis nessas manobras e também recorre a ciberataques a uma campanha de desinformação e a coerção econômica para tentar enfraquecer a confiança dos taiwaneses. Nos exercícios de defesa de hoje, Taiwan mobilizou centenas de soldados e equipamentos de artilharia. O chefe da diplomacia fez um apelo, no entanto, pela paz e a estabilidade na região do Estreito de Taiwan. O que é que a gente tem que fazer um apelo, no entanto, pela paz e a estabilidade na região do Estreito de Taiwan.